E aí folks, beleza? Antes de mais nada, se inscreva aí no canal, ativa o sininho E deixa um comentário aí pra mim responder Pronto, já se inscreveu? Então agora roda a vinheta Vamos pro vídeo Cheguei de mochila em Sagres, Portugal Então folks, estamos em Sagres, Portugal Não, não é a fábrica da cerveja Sagres É a Vila Portuguesa de Sagres A Vila Portuguesa de Sagres faz parte do conselho da Vila do Bispo Que não parece nenhuma vila, parece mesmo uma cidade, é muito grande Sagres é famosa pela escola náutica instalada pelo Dom Henrique no século XV Mas dizem que isso é mito, então não sei dizer qual o propósito E também não sei dizer qual que é a relação entre Sagres, a Vila Portuguesa de Sagres E a cerveja Sagres aqui de Portugal Uma cerveja tipicamente portuguesa Porque a Vila de Sagres é mais velha que a cerveja, não é? Mas enfim, vamos lá para o passeio, vamos para o vídeo Rodou! Galera, estamos aqui no Algarve É um lugar tipicamente que eu gosto, parecido com o Nordeste Brasileiro E vamos visitar agora a Fortaleza de Sagres Bom galera, paga-se 3 euros para entrar na Fortaleza Só para ver o mar de lá, de dentro da Fortaleza Eu acho que não vale a pena pagar 3 euros para entrar na Fortaleza E ver o mar só de lá de dentro A gente pode ir aqui na costa e ver o mar também daqui da costa E aí E aí E aí E aí Galera, estamos agora no farol do Cabo de São Vicente É um farol português que se localiza no Cabo de São Vicente E tem 28 metros de altura O farol inteiro Então, Fox, vou ficando por aqui Vale muito a pena chegar de mochila aqui em Sagres E nos vemos no próximo vídeo Até lá Valeu, cheguei de mochila Se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí